Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Warme Hunt Esse novo joguinho maneirão de minhocas serelepas E seguinte cara, tô no level 8 e o meu objetivo vai ser chegar no level 10 Porque eu preciso desbloquear as novas skins do level 10 A Peekle e a Vampire, mano a Vampire é massa pra caramba hein cara Então enquanto a gente não desbloqueia essas skins maneironas Eu quero jogar com essa ou com essa daqui? Vamos jogar com a Drop porque ela é muito maneirona Bora pegar esse daqui, esse daqui e esse daqui Bora dar um play e bora jogar Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, foi lá E vamos tentar bater vários recordes nessa partida cara Primeiro um recorde de massa, recorde de kill Ficar gigantesco e terminar em primeiro lugar Mano eu gosto muito dessa minhoca aqui que eu acho ela é muito maneirona cara Muito bonitona mesmo, parece que ela cresce super rápido Ó já tô em primeiro lugar Tenho sorte e já tô em primeiríssimo lugar cara Caraca isolado em primeiro lugar hein Pega aqui, boa demais Mano mas tem muita minhoca maneirona que eu preciso pegar ainda cara Tem um monte de skin massa nesse jogo velho Não vou perder tempo com essa minhoca não Vamos vir pra cá pegar toda essa massa Quase que eu morri Caraca ela tem mais uma vida também velho O diferente desse jogo pros outros jogos de minhoca É que tem algumas minhocas que tem mais de uma vida Vocês já viram isso? Esse é o primeiro jogo de minhoca que acontece isso cara As minhocas tem mais de uma vida Cuidado pra não morrer Mano vamos arriscando Eu quer ó Eliminei mas ela tava com mais de uma vida Como que pode cara? E tem algumas que não tem mais de uma vida Como assim minhocas com mais de uma vida velho? Olha lá Eliminei Essa daqui Felizmente só tinha uma vida Eliminei ela Nossa quase que eu morri velho Eu assustei porque tá vindo vermelho ali ó Eliminei ela e já tô com 47 mil pontos Essa daqui é a minhoquinha que eu quero desbloquear cara Essa skin maneirona aqui da minhoca vampiro Quando eu chegar no level 10 Eu vou desbloquear a minhoca vampiro Nossa precisa eliminar ela logo Elimina logo Eliminei Vem rapidão Pega toda a massa E corre porque tá vindo A linha vermelha cara E a linha vermelha Faz a gente se lascar E aí amiguinha Cuidado Mano eu preciso sair daqui Morri Mano eu preciso sair daqui Que a linha vermelha vai começar a vir O meu objetivo agora É se manter no centro Ó tô em segundo lugar Já perdi a primeira colocação Mas vamos Ó morreu morreu gigantesca Será que adiantou arriscar? Arrisquei um pouco Ó morreu outra gigantesca ali Caraca hein Ó tô em segundo lugar Faltar 2 minutos e 10 segundos E eu queria muito terminar em primeiro lugar Pra conseguir bastante ponto Porque eu preciso chegar no level 10 Eu tô no level 8 ainda Pra desbloquear a nova skin rare hein Eu não queria muito terminar em primeiro lugar Será que eu tento eliminar uma gigantesca pra isso? Eu tenho 1 minuto e 50 segundos Pra terminar em primeiro lugar Eu posso fazer o seguinte Eu posso eliminar a primeiro lugar Vamos enganar ela aqui né velho Se eu eliminar a primeiro lugar Eu fico em primeiro lugar A Bessona vai morrer ó Morreu Ah não velho Caraca ela tá cheia de vida mano Não vai dar tempo Vai morrer outra Bessona aqui Caraca tô em terceiro lugar agora Perdi a posição de segundo lugar Morreu Nossa por pouco Ó falta 1 minuto e 8 segundos Calma aí Nossa tá vindo a massa Tá vindo o negócio O que eu faço velho? Corre, 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 corre Consegui Perdi uma vida ali Sorte que eu tinha outra vida E consegui Vim pro limpo Cara Não, não morre Falta 50 segundos E eu tô vivão aqui Mas eu precisava velho De terminar em primeiro A gente consegue terminar em segundo pelo menos? Ah velho Ó morreu uma gigantesca ali Nossa mas já tá vindo Vai morrer tudo cara Aqui ó pega a massa Pega a massa Sai fora Ah mano Perdi muita massa correndo Falta 15 segundos Segundo lugar Morreu a segundo lugar Fui pra segundo Falta 9 segundos Muito gigantesca Nossa pega, pega, pega Pega a massa Pega a massa Pega a massa Pega a massa Corre pra pegar a massa Primeiro Terminei Não acredito nisso velho Mano vou ter que ver o replay Eu terminei em primeiro lugar Não sei como 94 mil pontos Primeiro lugar Vitória do Abut Bora ver pra que level que eu fui Não cheguei no level 10 ainda Caraca Será que só na próxima partida? Nossa falta um monte ainda pra chegar no level 10 Caraca que difícil hein velho Mano e se eu comprar essa skin maneirona aqui Cara é muito caro Vou comprar porque eu mereço Porque eu cheguei em primeiro lugar Bora comprar Eu sinceramente Achei Essa skin mais massa A vermelha Comprei Caraca velho Bora tunar ela velho Deixa eu colocar Atualização de minhocas Você pode melhorar as habilidades de suas minhocas Atualiza aqui Eu quero colocar nesse daqui Atualiza Atualiza duas vezes Que que é bom Isso daqui é super bom Atualiza E o imã Beleza Mano Atualizei ela Deixei ela super boa Atualizei as coisas que eu preciso Que eu gosto Coloco um desse também Dois Perfeita Bônus na arena hein Aumentar a duração desse daqui Tá bom demais Senão vou gastar muita grana Caraca peguei três boosts Ganhei o baú dourado do nada E ganhei Aqui que é isso Que que faz Pega um Nossa aumenta em cinco vezes Bora jogar Tô aqui de volta mano Abute Calma cara Vai perder Eu não posso ficar perdendo os boosts assim É minhoca de lava maneirona Ó Dez mil Dez mil pontos Caraca Ele comecei super bem Um negócio pra não morrer fácil É você crescer logo cara Começo da partida Fica difícil Porque você fica muito pequenininho E não enxerga nada né Não vai morrer com o B essa boost Mano Tô com a poção Mano Olha o tanto de ponto Que eu já tô Já tô em primeiro lugar isolado Primeiro lugar Isolado Porque eu tava com a poção de XN Vamos achar mais poção XN Falta quatro minutos de partida Vamos tentar conseguir mais de cem mil pontos Eu não sei se eu já consegui mais de cem mil pontos Morreu Morreu gigantesca Pega toda a massa dela Cuidado Acelerou aqui Morreu Eliminei gigantesca Nossa Tinha que ter uma poção de N cara Caraca É mó difícil Dropar a poção de N velho A poção de N é super rara Mas olha meus pontos Eu já tô com 80 mil pontos Cara Eu nem acredito como que eu cheguei a 80 mil pontos já Só sei que morreu outra gigantesca aqui Não vai dar pra pegar a massa dela Cuidado Mano A minhoca de lava É muito maneirona Cara Tô isolado em primeiro lugar E galera Seguinte ó Se você assistiu o vídeo até aqui Tá gostando de Warm Hunt Ou Caça das Minhocas Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E comente Nossa Morreu uma gigantesca Não morre não Mano Não acredito nisso velho Revive E comente A nossa palavra Revive velho Revive Comente a nossa palavra secreta Comente Aqui embaixo Nos comentários Minhoca de lava Minhoca de lava Mano Não acredito que eu morri Cara Acho que eu voltei com os pontos que eu tava Comente Minhoca de lava Ele Caraca Ela tinha outra vida Mano Que raiva dessas minhocas Que tem mais de uma vida Morreu também Vou eliminar o abute E se lascou Mano Tá morrendo um monte de minhoca Vão pegando Pra ficar perfeito Eu só Ó Vai morrer ali também Nossa Ela tinha mais de uma vida Que que é isso cara Mano 103 mil pontos Primeira vez que eu passo De 100 mil pontos Olha o tanto de massa Que eu tô pegando 128 Caraca Eu preciso acabar essa partida Velho Tô com 128 mil pontos Mais uma poção de N Caraca Velho É muito ponto Muito ponto Cara Outra poção de N Tá chovendo poção de N Velho Tá chovendo poção de N Morreu outra Agora faz a curva pra não morrer 150 mil pontos Agora lascou pra mim Mano Morreu outra Meu Deus Meu Deus Eu tampou o seu dinheiro Eu preciso sair daqui Nossa O que que eu faço Socorro Acelera e sai Mano Caraca Falta um minuto Vai morrer Cara Nossa Velho Que difícil Morreu gigantesca Nossa Tá morrendo todo mundo Morreu outra gigantesca Ele me deu outra gigantesca Sai fora Sai fora Sai fora minha Sai fora Sai fora Sai fora Acelera Nossa Lascou pra mim Velho Nossa E agora Não Não Velho Mano 140 mil pontos Eu não tenho como reviver Mano Consegui 140 mil pontos Velho Faltava 40 segundos Pra acabar a partida E eu não cheguei no level 10 Vamos jogar mais uma vez Que eu preciso chegar no level 10 O combinado foi isso E eu vou chegar E vou desbloquear As skins maneironas Então deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E hoje Eu vou falar de novo A palavra secreta Minhoca de lava Vamos lá Vamos mitando Eu peguei a poção de N Quando eu cheguei a 140 mil pontos Só que eu não terminei a partida Velho Que que é isso Eu não acredito Que eu não terminei a partida Velho Ó Se você quer jogar esse joguinho Baneirão chamado Warme Hunt Não se esqueça que eu sempre deixo O link pra você acessar o jogo Na descrição Cara É só subir na descrição Achar o link Baixar No seu celular IOS Ou no seu celular Android E jogar Cara Quando a última partida Eu cheguei a 140 mil pontos E eu ia chegar a 150 Se não fosse a minhoca Que me eliminou Minhoca não né Se não fosse a lista A linha vermelha Que veio pra cima de mim Eu me apurei E me lasquei velho Agora eu tô com poção de N E poção de I É a melhor combinação de todas Em todos os joguinhos de minhoca E não tô conseguindo achar massa Achei agora Mano 32 mil pontos Primeiro lugar Eu só tenho que lembrar Que eu não posso correr Muito cara Correr faz a gente perder Muita massa Ó Aproveita a poção de N Aproveita a poção de N Pega tudo a massa E vamos tentar pegar Sem correr Correr faz a gente perder Muita massa Cadê você Poção de N Ajuda demais A poção de N Poção de N Achei Agora vai velho 90 mil pontos Será que a gente vai passar Meu recorde de 100 mil pontos? 140 mil pontos? Morreu gigantesca Aproveita a poção de N Caraca, acaba muito rápido Velho Minhoca de Lava Atingiu 110 mil pontos Velho Vamos ficar na defensiva Eu não vou atacar Porque eu preciso Chegar E finalizar a partida Com mais de 100 mil pontos Ah, cara Pegou minha poção de N Só por isso Nossa Ela tinha mais de uma vida Velho Ó, morreu gigantesca Mas a curva vai morrer Morreu um monte Nossa Ninguém morreu nessa Velho Nossa Eu ia fazer a curva Mas não deu Nossa Cara Que difícil Morri Eu não acredito Nesse cara Caraca Velho Morri Mano Esse jogo Tá cada dia É mais difícil Mas morri Com 125 mil pontos Olha As novas Minhocas Desbloqueia Essa minhoca aqui Galera Seguinte Só vou entrar Pra vocês verem A minhoca Galera Seguinte Objetivo completo Desbloqueei A nova Minhoca Essa é a minhoca Vampiro, né Minhoca Vampiro Do level 10 Ela é muito Maneirona mesmo Então No próximo vídeo De Warming Hunt Eu vou jogar Esse jogo Maneirão com vocês E vou jogar Com a minhoca Vampiro Então nesse vídeo Eu joguei primeiramente Com a minhoca azulona Lá que eu esqueci o nome Depois joguei Com a minhoca Feita de lava Que é comprada Com diamantes Então ela é super rara E agora Desbloqueei A famosa Minhoca Vampiro Que é a minhoca Do level 10 Então deixa o like Se inscreva Olha minha minhoca sapo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado Pra assistirem Aquele abraço Valeu E tchau